Você começa clareando, né? Quanto mais você clareia, menos pigmento tem no cabelo, né? Então, quando ele é mais escuro, tem muito pigmento. Você vai clareando, você vai tirando o pigmento do cabelo. E chega um momento que você tira tudo, que é quando o cabelo fica branco. Então tem muito pigmento, você vai clareando, vai diminuindo o tanto de pigmento no cabelo. E é por isso que às vezes, ah, eu quero dourado, você consegue tirar aqui. Às vezes moreno iluminado, por exemplo, você consegue tirar um pouco antes, você consegue deixar a cor do moreno iluminado ali. Um moreno iluminado sem precisar matizar também. Mas quando ia lá para o mais claro e que iria uma cor diferente, que o fundo de clareamento geralmente é mais quente aqui, né? Das brasileiras e tudo mais. Geralmente você, fica mais difícil você chegar no branco. Fica mais difícil e fica muito, muito, fica muito improvável chegar, por exemplo, num perolado, que é mais acinzentado, ou num acinzentado, ou numa cor um pouco mais fria. Olá, eu sou Felipe Restini, Master em Loiros Perfeitos e criador do método Master Blonde para Loiros Perfeitos. Eu tenho a missão de ajudar você, cabeleireiro, cabeleireira, a entregar o loiro perfeito para a sua cliente. Aquele loiro que a sua cliente fala, uau, um loiro claríssimo, 100% saudável, 100% saudável, sem danificar, sem ressecar, sem nada. Fazendo o cabelo ainda chegar melhor, sair do salão melhor do que quando ele chegou. Loiro claríssimo, mesmo em cabelos difíceis, como cabelos muito escuros, danificados e tudo isso usando os produtos que você já tem no seu salão, sem precisar matizar e sem precisar tonalizar. E com isso, faturar mais de 10 mil reais por mês. Bora lá, então, porque nessa aula, eu vou falar um pouquinho com você sobre a matização do futuro para loiros. Uau! Para loiros, que a sua cliente vai dizer, uau, vai olhar no espelho e vai dizer aquele uau. O que é essa matização do futuro? Essa matização do futuro é o seguinte. Quando eu comecei a fazer loiros, eu não conseguia, não. Eu tive muito problema com loiro. Eu não conseguia clarear direito, eu não conseguia chegar na cor que a cliente queria. Eu deixava o cabelo manchado. Eu realmente tinha todas as dificuldades possíveis e imagináveis para fazer loiro. E eu cheguei até por um tempo a desistir dessa história. Eu cheguei a desistir de ser cabeleireiro mesmo. Eu fiquei com alguns horários lá na agenda do salão, mais para fazer cortes e tal. E o loiro eu tinha desistido completamente. Cheguei a fazer até administração, faculdade de administração. Comecei a faculdade de administração de empresas e fui tentar fazer outras coisas na minha vida para realmente sair da profissão de cabelo. E é interessante como a vida nos coloca, às vezes, em situações em que você acaba meio que seguindo ali o que é necessário fazer. E o que aconteceu foi que a minha esposa, nessa época que eu estava, eu tinha tentado fazer uma outra coisa, eu tinha tentado empreender e acabei quebrando. E eu acabei tendo que voltar para o salão, mesmo que contrariado, sem querer muito focar nisso na minha vida, até que a minha esposa ficou grávida, a Bia, minha esposa ficou grávida, da minha filha, a Catarina. E aí, naquele momento, foi o momento em que eu falei, meu, eu preciso dar um gás no salão, até porque a minha filha é um negócio muito louco, mexe muito com a gente, né? E vendo ali a Bia grávida e a Catarina crescendo ali dentro dela, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. E foi isso que me incentivou a falar, bom, e se eu vou voltar 100% para a profissão de cabelo, eu vou ter que voltar fazendo realmente a diferença. Eu precisava ganhar, eu precisava faturar, eu precisava ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para a minha filha. E, meu, o meio que eu encontrava era realmente conseguir vencer essa batalha dos loiros e conseguir fazer loiro. E olha, não foi fácil, foi bastante tempo, foram centenas de testes, foram muitos estudos que eu fiz, muita coisa científica que eu fui buscar, inclusive fora do Brasil, e eu fui construindo o método, que depois eu batizaria de método Master Blonde, em que eu consegui finalmente fazer um loiro perfeito. E aí comecei a fazer, e comecei a ganhar, e comecei a faturar, e comecei a crescer, e foi sensacional. E uma das coisas que mais me incomodava era o fato dessa moda de querer, de ter que matizar os cabelos. De ir lá, fazer todo o trabalho da descoloração, todo o trabalho das luzes, e ainda ter o trabalho de matizar. De botar mais tinta, mais coisa em cima desse cabelo, que já tinha passado por um processo químico agressivo. Eu não gostava disso. E olha só que interessante, eu peguei essa parte, e quando eu comecei a realmente aprender loiros, era o que se tinha, todos os cursos de marca falavam que tinha que matizar, que tinha que isso, que tinha que aquilo. E eu via, eu via a minha avó, não sei se você sabe, mas eu vim de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou o salão, que hoje é da família, é meu também, há 66 anos atrás. 65, 66 anos atrás. Desde que ela começou, ela não matizava. Naquela época nem tinha muito essa história, não tinha muito produto, muita coloração, não tinha muita ferramenta, e ela não matizava. Ela fazia loiros e não matizava. A minha mãe também seguiu a profissão e também fazia loiros, faz loiros maravilhosos, sem matizar. E eu falava, por que elas conseguem, eu não, e por que todo mundo está matizando? E aí até minha mãe acabou se rendendo um pouco a isso, porque as clientes chegavam pedindo, não, porque eu quero o apagado de raiz, eu quero o esfumado de raiz. E até minha mãe falava, mas eu consigo fazer isso. E o que rolou foi o seguinte, eu fui vendo o que a minha mãe fazia, fui vendo todos os testes que eu ia fazendo e eu falava, cara, não é possível que realmente precisa matizar. Porque matizar, eu até tenho um conteúdo aí que eu já fiz anteriormente, que você pode assistir se você quiser no meu canal, em que eu mostrei sete motivos para você não matizar, os sete principais motivos para você não matizar. A matização comum, a matização tradicional, porque hoje nós vamos falar da matização do futuro. E o que é a matização tradicional? É você fazer o loiro e depois vir com a matização por cima. Então, são sete motivos para você não fazer isso. Primeiro, pode abrir o fundo do cabelo da sua cliente. Segundo, você gasta tempo, energia e dinheiro à toa, porque não é necessário realmente matizar. Outra coisa, não dura, atrapalha o seu retoque, o retoque das luzes quando a sua cliente voltar. Tem agressão a mais aí, porque é uma química e querendo ou não, quando você põe química você está agredindo o cabelo. Você gera insatisfação da cliente, porque a cliente, ela não quer ficar horas e horas e horas matizando, ela não quer ficar usando shampoo matizador, ela usa porque ela é obrigada. E também, acaba que dá menos brilho, por incrível que pareça, porque aumenta muito a saturação de pigmentos do cabelo. E, inclusive, matização é uma das principais causadoras de manchas em cabelos loiros, principalmente depois de algumas semanas depois de ter feito o loiro. E a matização, nos últimos tempos, tem tirado milhares e milhares e milhares de mulheres de quererem ser loiras. Ou seja, está diminuindo esse nosso mercado, está tirando muita gente que tentou ser loira e não quer mais ser loira por causa de matização e tudo mais. E eu comecei a buscar essa parada. E assim, o problema de não matizar é que, em tese, você não teria controle da cor que o cabelo vai ficar. Da cor exata que o cabelo vai ficar. Você acaba usando, né? Conforme você vai clareando, quando você não vai matizar, você... A hora que você chega na cor que a cliente quer, você tira o descolorante. E aí você, pum, entrega o cabelo daquela cor que ela quer. Mas tem algumas cores, alguns loiros, algumas nuances de loiros que você não consegue só no fundo de clareamento, né? Que você precisa de um toque a mais. Então, dependendo do fundo de clareamento, da cor natural daquele cabelo ou da coloração que foi usada naquele cabelo, você precisa ali de um a mais pra você conseguir chegar naquela cor que a tua cliente quer ou que você quer entregar para a tua cliente. E foi nisso que eu fiquei pensando. Então, às vezes ainda, mesmo tendo aprendido a... Porque qual que é o grande problema da matização? Por que que essa matização veio e invadiu aqui? Por dois motivos. Primeiro, muitos cabeleireiros, a imensa maioria, tem dificuldade em clarear cabelo. Principalmente no Brasil, que os cabelos são mais escuros, são mais pigmentados, tem mais saturação de pigmento, até por causa do nosso clima mais tropical, acaba estimulando ali a produção de mais melanina e tudo mais. Segundo, então aí, essa dificuldade fazia com que os cabeleireiros tinham que sempre corrigir, muito mais do que, por exemplo, na Europa, tinham que corrigir a cor do loiro porque não conseguia descolorir totalmente o fundo de clareamento. Porque é o seguinte, quando você vai clareando, você começa clareando, né? Quanto mais você clareia, menos pigmento tem no cabelo, né? Então, quando ele é mais escuro, tem muito pigmento. Você vai clareando, você vai tirando o pigmento do cabelo. E chega um momento que você tira tudo, que é quando o cabelo fica branco. Então, tem muito pigmento, você vai clareando, vai diminuindo o tanto de pigmento no cabelo. E é por isso que, às vezes, ah, eu quero dourado, você consegue tirar aqui. Às vezes, moreno iluminado, por exemplo, você consegue tirar um pouco antes, você consegue deixar a cor do moreno iluminado ali, um moreno iluminado sem precisar matizar também. Mas quando ia lá para o mais claro e que iria uma cor diferente, que o fundo de clareamento geralmente é mais quente aqui, né? Das brasileiras e tudo mais. Mas, geralmente, fica mais difícil você chegar no branco. Fica mais difícil. E fica muito, muito, fica muito improvável chegar, por exemplo, num perolado, que é mais acinzentado, ou num acinzentado, ou numa cor um pouco mais fria. E aí, o que a galera começou a fazer? Tinha sempre que dar uma cor rigidinha. Então, chegava aqui, não chegava lá no branco, mas chegava um pouquinho para baixo, sobrava um pouco do residual de cor. E aí, você sabe que, conforme a gente vai clareando, o primeiro pigmento que sai é o azul, é o que descolore primeiro. O pigmento mais fácil de tirar é o azul. Depois que sai o azul, começa a sair o vermelho. E aí, o cabelo vai ficando alaranjado, né? Que é o vermelho misturado lá com o amarelo. E, por último, vai sair o pigmento amarelo. Geralmente, tá? Tem exceções à regra. Então, geralmente, o cabelo durante o clareamento, aí vai chegar nos pastéis e no branco. Então, geralmente, durante o clareamento, é assim que funciona. Você começa a descolorir um cabelo, por exemplo, ali, bastante escuro, primeiro ele tira o pigmento azul, deixa o cabelo com aquele aspecto avermelhado, passando pelo violeta muitas vezes, dependendo da saturação de cor, de pigmento desse cabelo. Passa pelo avermelhado, aí ele continua descolorindo. Ele vai revelando um alaranjado, porque o vermelho vai saindo ali, vai sobrando um alaranjado. Aí, sai o alaranjado e sobra o amarelo. E é aqui que tá o ponto em que a maioria consegue clarear. Hoje em dia, infelizmente, é difícil sair, você conseguir, só na descoloração, conseguir sair do amarelo, laranja, chegar nos tons pastéis e no branco. Por quê? Principalmente com uma aplicação única, com uma única aplicação, sem ter que ficar redescolorindo, né? Descoloração e semelhante descoloração. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, começou essa história de matizar. E aí, vai matizando o cabelo. O que vai acontecendo com o profissional cabeleireiro? Vai ficando folgado. Vai ficando folgadinho. Ah, não, não precisa dar muita importância pro clareamento, que eu vou ter que matizar mesmo, aí eu corrijo lá na frente. E aí, foi se focando cada vez mais em aprender a matizar e cada vez menos em aprender a aclarir. E aí, começou isso daí, porque muitos cabeleireiros não conseguiam passar daqui e começaram a ter que usar a correção. Que eu chamo de remendo. As marcas vendo isso, a indústria cosmética vendo isso, falou, opa, oportunidade à vista. Se todo mundo tiver que matizar, a gente vende o dobro de coloração. Dito e feito. Foi lá, pegou esses cabeleireiros que matizavam muito bem e começou a colocar eles pra dar cursos. Isso aqui é uma... Não tô dizendo que foi exatamente isso que aconteceu, mas foi um movimento que historicamente você começa a ver. Os cabeleireiros que dão cursos pras marcas, eles trabalham basicamente com matização. Até começaram a criar o mito do cabelo vazio. Não, porque se você não matiza, o cabelo fica vazio. E daí que fica vazio? Não tem problema nenhum. O cabelo fica vazio, mas fica lindo, fica mais saudável, fica com mais brilho, fica... Qual que é o problema? E outro, não tem essa de cabelo vazio, né? O descolorante, ele vai tirar o pigmento. Ele não necessariamente vai esvaziar o cabelo. O cabelo não é copo pra ficar cheio ou vazio. O cabelo é amaranhado de queratina. De moléculas de queratina, basicamente. Então começou a ter esse monte de correção. E aí a correção passou a ser o padrão. Esse é o primeiro ponto, é... Muitos cabeleireiros não conseguiam chegar lá, no pastel e branco. O que é pastel, Felipe? Pastel é onde tá ali o perolado, palha, aquele amarelo bem clarinho, amarelo pastelzinho, assim, que é manteiga, palha, essas cores novas aí que a galera coloca. Até um perolado, um pouquinho mais quente, assim. Chega ali no pastel e é isso. E aí, também unido a as marcas, sim, quererem vender seus tubos de coloração, de tonalizantes, suas máscaras matizadoras e tudo mais. Porque como que a indústria cosmética reage? Ela vê uma dificuldade no mercado e lança um produto pra suprir aquela necessidade. Qual que é o problema? Os cabeleireiros não estão conseguindo passar do amarelo e laranja. Vamos lançar um produto que neutraliza o amarelo e laranja. Matizador, tonalizante, tatatá, tatatá, coloração de fundo frio, etc, etc. Ao invés de focar no método. E nada de errado com isso. Eles fabricam produtos, eles não criam métodos. Então eles... E aí, o que eles fazem? Dão o curso pra você usar a matização da melhor maneira possível. Só que acontece o quê? É difícil você fazer neutralizações perfeitas, fazer matizações perfeitas. Não que seja impossível, nem nada disso. Mas você precisa ter uma clareza e um domínio do conhecimento de cor e principalmente da colorimetria que fica mais difícil. Fora os vários motivos pra não matizar. Eu falei, cara, que loucura isso, né? E eu comecei a fazer, consegui fazer loiras perfeitas, mas ainda eu queria um jeito que tinha aquelas poucas clientes que queriam um cabelo mais acinzentado, mais esfriado e que tinha um cabelo mais... que deixava mais residual de cor. Eu fui evoluindo em tudo que eu fazia e eu percebi que o grande segredo tava no clareamento do cabelo. Quanto mais eu conseguisse clarear, quanto mais perto do branco eu chegasse. Mantendo a saúde do cabelo intacta, mais fácil era pra deixar esse cabelo de alguma outra cor. De um platinado da vida, por exemplo. Ou até mesmo um perolado. E eu comecei a focar em desenvolver um método pra clarear mais. Inclusive, é um método que eu chamo de CCAC, que tá dentro do Master Blonde, do método Master Blonde que eu desenvolvi pra... justamente pra ajudar você cabeleireiro a... pra ajudar não, pra te mostrar todo o caminho, né? Pra te transformar num expert em loiros perfeitos. E lá dentro do Master Blonde tem a CCAC. Que é a técnica de clareamento consistente com aplicação consciente que dá CCAC. Essa técnica CCAC é uma técnica que eu desenvolvi, que permite que você consiga clarear até 3 tons a mais do que você consegue hoje em dia. Então, aquele cabelo muito escuro que você consegue trazer ele até o 7, com a CCAC você consegue trazer até o 10. E aí, se você consegue trazer só até o 7, só até o 8, e aí vai passar a conseguir levar ele até o 10, o 10, quando o cabelo tá no 10, tá claríssimo, é muito mais fácil você pegar e corrigir aquela cor um pouquinho, deixar ele um pouco mais acinzentado e tal. E eu foquei nisso por muito tempo e fui desenvolvendo, fui aperfeiçoando até que eu cheguei na CCAC que eu ensino hoje, que permite você clarear até 3, em alguns casos até 4 tons a mais do que você consegue hoje em dia. É basicamente o que faz você conseguir levar qualquer cabelo até o 10. Com uma única aplicação de descolorante, não com duas. A única exceção é o cabelo preto, que tem sobreposição de pigmento, ou seja, aquela cliente que usa preto e que toda vez que vai retocar a raiz, retoca a ponta também. Então, é preto em cima de preto, em cima de preto, 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 preto. Pra isso, aí no Master Blonde tem uma outra técnica que eu ensino, que é, inclusive eu vou fazer, eu faço, vira e mexe, eu faço conteúdo sobre do preto ao loiro, mas só pra você entender, é uma técnica em que você precisa de duas aplicações de descolorante pra você chegar no loiro clarece, tá? E é uma técnica mais diferenciada. A CCAC permite você levar qualquer outro cabelo, qualquer outra cor de cabelo, mesmo o preto, ali na altura de 3, você consegue levar ele até o 10, tá? Com uma única aplicação de descolorante. E aí eu desenvolvi essa parada. Só que ainda assim, eu chegava lá nos pastéis, no branco, mas e a pessoa que queria mais acinzentado, que queria perolado e tudo mais? E eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer pra fazer uma matização futura? Ou seja, eu sei que o cabelo vai bater ali no pastel, naquele amarelinho pastel, e eu sei que pra eu neutralizar esse amarelinho pastel, eu vou usar ali um violeta com cinza, né? Eu sei disso, eu sei onde o cabelo vai chegar, sei o que eu preciso usar. Como é que eu faço pra antecipar isso e conseguir não precisar matizar ele lá depois? Conseguir fazer isso enquanto eu tô clareando. E eu, cara, quebrei a cabeça com isso. E eu falo, porque qual que é o grande problema? Você pode pensar, pô, se for assim, né? Eu pensei, né? Falei, pô, tá fácil. Eu pego esses pigmentos puros que tem aí, né? Os mix, corretores e etc. Que é o zero barra, qualquer coisa. E vou usar esses mix, esses pigmentos puros, e vou colocar no descolorante. Colocar no descolorante, por quê? Porque aí ele mistura ali, ele vai depositar esse pigmento ali, e aí a hora que ele chegar ali no amarelo pastel, ele já vai, pum, trazer ele pro acinzentado. E fui lá, né? Todo o método do Master Blonde é baseado em incessantes, incansáveis testes. E eu peguei e comecei a testar essa parada. Fiz um monte de teste assim, colocando pigmento puro. Não rolou. Por que que não rolou? Porque o pigmento puro, esse tipo de pigmentação, ele não suporta estar junto com o descolorante muito tempo. E vamos lá, pra você levar um cabelo do 3, do 4 até o 10, clarear em 6, 7 tons, isso demanda tempo. E nesse tempo que precisava pra despigmentar o cabelo, o descolorante também despigmentava o próprio pigmento. Ele destruía o pigmento. O poder de clareamento do descolorante destruía o pigmento ali. E, meu, que louco, né? E aí, bom, eu tava quase desistindo dessa parada, até que me veio uma ideia de um tipo de pigmento específico que poderia aguentar esse clareamento. Poderia. E aí, eu peguei e comecei a testar esse outro tipo de pigmento. E eu peguei esse pigmento e comecei a testar. E, como todo teste, nunca dá certo da primeira vez. E aí, eu testei uma, duas, dez, até que eu fui chegando num ponto ali. Fui chegando num ponto em que parecia que o negócio ia funcionar. Fui fazendo alguns ajustes finos com esse pigmento. E, olha, é um pigmento que muitas marcas de coloração têm. Poucas pessoas usam. Algumas pessoas usam errado. Algumas pessoas usam esse pigmento pra matizar. Algumas pessoas usam esse pigmento pra outras coisas que não é o intuito dele. E esse pigmento especial aí, colocado do jeito certo, no momento certo da descoloração, na quantidade certa, me trouxe, finalmente, a possibilidade de conseguir pigmentar o cabelo enquanto ele tá clareando e fazer a matização futura. Eu sei onde o cabelo vai chegar, eu sei que cor eu preciso usar, eu vou botar essa cor aqui, e aí deu certo. Aí eu consegui entregar perolado, até platinado, sem precisar botar nada depois, nem shampoozinho roxo. Só com essa tecnologia. Essa tecnologia eu batizei de UMC. Ultra Micropigmentação Capilário. E olha que louco, como esse pigmento funciona meio que junto com o descolorante, e o descolorante tem um poder de penetração mesmo no fio de cabelo muito maior do que uma coloração, por exemplo, porque ele tem que ir lá, ele é feito pra arrancar e destruir todo o pigmento natural ou artificial que o cabelo tenha. Quando você coloca esse pigmento, ele permeia toda a parte do cabelo que teria pigmento. Então ele consegue se fixar, ficar fixar, fixar a cor muito melhor. Isso começou a me permitir a entregar, por exemplo, perolados, platinados, que duravam 3, 4 meses a cor. 3, 4 meses que eu falo é até o próximo retoque, dura muito mais, mas eu comecei a garantir pras minhas clientes que a cor do loiro dela ia durar até o próximo retoque, 3, 4 meses depois. Olha só que loucura. Com essa tecnologia que eu desenvolvi no método Master Blonde. E conseguia manter isso zero matização. A pessoa não usava nem shampoo matizador, nem shampoozinho roxo não. E começou a gerar resultado. Aí o que rolou? Eu comecei a ensinar o método Master Blonde. Eu lancei o curso Master Blonde, fiz a primeira turma, a segunda turma. E eu comecei a ver que algumas pessoas, alguns alunos usavam a UMC, mas não conseguiam entregar um cabelo platinado ou perolado. Melhorava, mas não conseguia chegar lá. E aí eu fui descobrir que o problema deles, desses alunos, era que eles não estavam conseguindo chegar no clareamento necessário para essa parada funcionar. Então, o que eu preciso te dizer é que a ultramicropigmentação capilar, ela é revolucionária sim, mas ela não funciona sem uma técnica de clareamento consistente. Sem você conseguir, se você não domina o clareamento do cabelo, para você clarear até o 10, a UMC não é para você, não serve. É por isso que dentro do Master Blonde, eu ensino a fundo como você faz para levar o cabelo até o 10, para aí você conseguir usar a tecnologia UMC, para você conseguir fazer a matização do futuro e entregar o cabelo na cor que a cliente quer, sem precisar matizar nem tonalizar. Olha só que loucura. Felipe, mas esse... Quando você coloca o pigmento, isso não vai atrasar ou atrapalhar o clareamento? Então, eu descobri que não. E eu descobri que não, e eu vou deixar esse não aqui para falar já já para você. O porquê que não atrapalha. Por quê? Por quê? Primeiro, esse pigmento é um pigmento que aguenta ficar ali, pigmentar enquanto o descolorante está mandando bala ali. Só que precisa dessa CCAC. Então, para você conseguir fazer isso, geralmente é o que eu falo muito para os meus alunos do Master Blonde. Primeiro, você precisa ter uma metodologia que você consiga clarear mais o cabelo. A hora que você consegue clarear mais o cabelo, você usa o UMC e, bum, acabou. Acabou, você chegou lá. Beleza? E algumas pessoas podem estar falando, Mas, Felipe, porque eu fiz um conteúdo anteriormente a esse, onde eu mostrei os sete motivos para não matizar. E um dos motivos era que matizar é gastar dinheiro à toa com coloração, com tubos de coloração, tonalizante, matizadores. Aí, você pode estar falando assim, Felipe, mas se eu vou precisar pôr um pigmento, eu não vou gastar a mesma coisa? Então, não. Por quê? Porque esse pigmento que você coloca aqui, você não precisa cobrir o cabelo inteiro do mesmo jeito quando você faz uma matização. Quando você faz uma matização, você tem que pôr coloração ou tonalizante o suficiente para você cobrir o cabelo todo, para você fazer a matização, fazer a mudança e a correção de cor ali. Não é? Para usar a tecnologia UMC, não. Por quê? Você usa bem pouquinho disso daí. Bem pouquinho desse pigmento, porque ele já está numa massa ali, que é a massa que está rolando ali no cabelo, que está descolorindo o cabelo. Então, você vai usar muito menos quantidade. Se você usou um tubo para matizar, você vai usar, sei lá, 10 gramas para fazer o UMC, 15 gramas para fazer o UMC desse pigmento especial. Então, você vai usar muito menos. Fora aqui, pô, você vai conseguir resultados, ó. Tipo esse aqui, ó. Dá uma olhada nesses resultados reais de alunos do Master Blonde sem matizar, usando a matização futura. Olha só a cor desse cabelo. Sem matizar. Olha só esse resultado. Aí, ó. O antes e depois, ó. Antes, depois. Olha aí, ó. E aqui tem centenas de resultados parecidos como esses. Olha só esse cabelo. Olha a cor que o cabelo era e olha a cor que o cabelo ficou. Sem matizar. Por quê? Porque usou a CCC, usou o UMC. Olha aí o resultado. Indiscutivelmente, são resultados fantásticos. Principalmente sem matizar. A Maria Teles, que é aluna do Master Blonde, aluna águia. Show de bola. Dito tudo isso, e aí tem centenas, né? Inclusive, tem muitos desses resultados que eu tô postando nos meus stories, aí no feed do meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Tô sempre postando esses resultados pra você ver. Todo dia, pipoca, loiro perfeito, desse jeito, sem matizar. usando essa tecnologia da ultramicropigmentação capilar. Felipe, onde que eu compro essa tecnologia? Onde que eu compro essa parada? Você vende? Não. Eu não vendo produto. Isso aqui é uma tecnologia técnica. É a técnica. É o seu método. É como você usa o que você já tem no seu salão. Qual quantidade, tudo mais. Por falar em quantidade, agora chega a hora de falar aquela parada com você. Que algumas pessoas sempre me perguntam, Felipe, mas se eu colocar pigmento durante a descoloração, esse pigmento não vai atrasar ou atrapalhar no clareamento? E foi aí que eu descobri que não. Só que existe um jeito, existe uma parada que você precisa saber pra você conseguir não deixar que esse pigmento atrapalhe, que nada atrapalhe na descoloração. E lá pra trás, naquela época que eu te contei em que eu tinha desistido da profissão e fui tentar fazer outras coisas, não sei se você sabe quanto tempo você me acompanha, mas a minha esposa, a Bia, ela é formada em artes plásticas. Então, ela é uma artista plástica. E naquela época que eu tinha desistido de tudo, tinha quebrado o empreendimento que eu tinha tentado fazer lá, tentei empreender, quebrei, eu entrei num quadro de depressão mesmo, uma depressão ali, eu tive crises de pânico e tudo mais. E a Bia virou pra mim e falou assim, ó, você vai começar a pintar pra você começar, né, enfim, a voltar aí, a voltar pro seu normal. E, pô, usar a pintura como terapia. Falei, beleza, ela comprou lá uns papéis e comprou aquarela e foi me explicando como é que mexe com aquarela e tal, papapá. Foi muito bacana. E eu fui me interessando, eu curti essa parada. E uma das coisas que eu tinha já visto há um tempo atrás, um tempo antes disso, né, eu tinha feito curso de visagismo, eu tinha aprendido o visagismo do Philip Hallowell, que é o pai do visagismo, visagismo, que na minha opinião é o visagismo, é, visagismo mais completo que tem, é o do Philip Hallowell. E nessa, nesse curso de visagismo que eu fiz com o Philip Hallowell, ele falou sobre uma parada que ele falava da proporção áurea e tal, que era uma proporção divina, que era uma parada que você usava pra você conseguir causar um impacto emocional da imagem e tal. Eu gostei daquilo, e aí a Bia começou a me falar sobre isso também, a gente começou a conversar sobre isso, e aí eu descobri que, né, porque nos testes que não davam certo, que meio que davam certo, mas não davam, da tecnologia do MC, eu descobri através da proporção áurea que eu precisava usar essa proporção de mistura, essa quantidade exata de mistura da OMC pra ela funcionar. E foi quando eu peguei essa tal dessa proporção áurea aí, ó, e, bum, coloquei ali e fiz as misturas em proporção áurea que eu consegui fazer o pigmento não atrapalhar e muito pelo contrário, ele até acaba ajudando na hora da descoloração. Por quê? Porque eu usei essa proporção áurea. Mas, Felipe, o que é essa proporção áurea? Que maluquice é essa de proporção áurea? Que pararam eu que é essa proporção áurea? Então, a proporção áurea ela foi descoberta há milênios atrás, tá? Milênios. e, basicamente, assim, pra resumir bastante pra você, ela é a explicação, ela é a explicação, ela é meio que, é uma proporção que explica as coisas divinas que a gente tem na Terra. A beleza da natureza, a beleza das coisas, ela é uma parada que é uma proporção que é também chamada de proporção divina. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!